Aí galera, hoje vou fazer um videozinho aqui em especial para o pessoal do clube do Vectra RS mandar um abraço aí para todo mundo, vou fazer um videozinho de como trocar as lâmpadas do painel eu substituí as amarelas, deixa eu fechar aqui, pelas desled super brancas na minha opinião ficou bem legal, a intensidade funciona legal também sem problema nenhum, dá para diminuir e aumentar, bem tranquilo então vou ensinar vocês hoje a como retirar todo o painel aqui para poder fazer a substituição das lâmpadas dentro do painel a gente tem dois tipos de lâmpada tem a Pingo, normal, essa original que tinha, são duas lâmpadas uma vai desse lado e a outra vai desse lado aqui, esse aqui eu não tenho nenhuma de LED aqui para mostrar para vocês, mas depois eu mostro essa outra lâmpadazinha aqui que mostra a quilometragem e essas duas aqui dos reloginhos, como eu não tenho painel, não tenho computador de bordo só tem, só mostra a data, temperatura e coisa nada é as lâmpadas Pinguinho, que são esse tipo aqui a original que tinha era essa, amarelinha normal e eu substituí pela de LED, nessa pequenininha aqui o suporte original dela é esse suportezinho aqui, tá vendo? o que que eu fiz? eu tirei a lâmpada de dentro, a original e coloquei essa de LED aqui é o jeito mais fácil que vocês tem, é aproveitar o suporte original essa lâmpada de baixo aqui ela vai nesse tipo de suporte aqui, ó se eu não me engano é B8.5 ou 8.5B tá vendo? o que que eu fiz? eu comprei essas lâmpadas aqui no Mercado Livre eu comprei dois pares e eu acabei quebrando as quatro e eu não consegui colocar então o que que eu fiz? eu fiz a mesma coisa eu tirei o LEDzinho aqui, a lâmpada original do suporte original e coloquei uma dessas pinguinhas aqui dentro do suporte e aí o resultado foi esse aqui ficou muito bom, na minha opinião tá pessoal? então esses são os tipos de lâmpadas que a gente tem pra pra colocar no painel assim que eu conseguir tirar o painel aqui eu vou mostrar pra vocês também como é que que são as lâmpadas, tá? então eu vou começar aqui primeiramente você tem que tirar as duas gradezinhas de ar tá? que aqui vai ter dois parafusos escondidos aqui dentro a ferramenta que eu uso é esses alicates aqui que a gente ganha de promoção que não corta nada mas ele tem uma lâmina fina e forte então isso ajuda bastante pra poder retirar a entrada de ar deixa eu colocar aqui então primeiramente tem que tirar as entradas de ar ela tem umas travinhas que tem que ir soltando ela pra tirar depois que sair a primeira segunda é barbada ó, já saiu a primeira aqui quase saindo saiu a primeira a segunda é só vir por trás e empurrar ela que ela vem bem mais fácil saiu a segunda e aí vai ter os dois parafusinhos escondidos ali, ó tem um ali no cantinho e tem outro ali em cima viu, ó um ali e o outro ali pegar e soltar eles já e aí e aí e aí e aí e aí Então essa parte aqui, ó, já tá solta. A gente vai ter que tirar também a parte do painel aqui, ó. Tem um parafusinho ali e tem outro parafusinho aqui que tá protegido, tá? Tem que tirar os dois também. Com isso, vai sair a parte de cima aqui do painel. Barbadinha de tirar. Tirando essa, a gente vai ter mais dois parafusos escondidos ali, ó. Tem um ali naquele cantinho ali e tem um nesse outro cantinho ali. Estão conseguindo ver? Ó, dois parafusinhos ali. Esses a gente vai ter que tirar também, tá? O ideal é baixar o volante pra conseguir tirar melhor o parafusinho. Ele é meio charopinho de tirar esse aqui porque ele é meio atravessado. Mas nada de muito difícil. Esses vocês tenham cuidado na hora de tirar. Porque ele é bem facilzinho de cair para dentro do painel. E se ele cair ali, é meio difícil de tirar ele depois. Tirar é mais fácil. Colocar depois vai ser um pouquinho mais difícil. Mas é tranquilo de fazer. Agora do outro lado aqui. Solta o outro lado. Solta o outro lado. Soltei o outro também. Então a gente praticamente já soltou essa parte aqui ó, que é do ar, já tá solta. Só vou soltar o meu sensor de estacionamento aqui que eu coloquei, ó, mais uma parte solta. Então ó, a aparência dele é assim ó, pra soltar o painel mesmo, vou ter que soltar o outro lado ainda, mas ele vai ter, opa, ele vai ter mais um parafusinho ali ó, e vai ter mais um do outro lado que eu já mostro. O meu aqui ó, o pessoal quando foi fazer alguma manutenção aqui, eles acabaram quebrando essa peça aqui ó, aí eles colocaram dois parafusos aqui. Uma coisa bem, me deixa bem triste isso. Mas, se eu não me engano no carro de vocês, vocês vão ter que soltar a chave de luz e aqui dentro vocês vão ter que tirar essa parte do ar aqui também, que nem eu fiz igual lá, e aqui dentro deve ter um parafuso também escondido, que vai soltar isso aqui. O meu é um pouquinho mais fácil né, é só soltar aqui os, os dois parafusos que a peça vai acabar saindo inteira, deixa eu colocar aqui, opa, vou segurar aqui que eu acho que vai ser mais fácil, eu acho que eu vou ter que acabar achando essa peça aqui e substituir, porque esses dois parafusos aqui ficam muito feitos aqui. Ó, a minha solta a peça inteira tá pessoal, a de vocês é que nem eu comentei, provavelmente vocês vão ter que, pelo que eu vi num outro vídeo, vocês vão ter que tirar a chave aqui e aí vão ter que tirar a entrada de ar e vai ter um parafuso ali dentro para soltar a peça também, tá? Soltei a peça aqui ó, a minha veio inteira, solta também, olha o outro parafusinho ó, então o que segura o painel agora vai ser esse parafusinho ali e esse outro parafusinho aqui no canto, que eu vou tirar agora. E aí 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 Para quem achou que era difícil soltar o painel do Vectra, tá solto aqui ó galera, Ele tem um jeitinho para sair, deixa eu me ajeitar aqui, ah antes disso, antes de vocês tentarem tirar o painel dali, ele tem as travinhas ali dentro, que é da parte elétrica, deixa eu ligar aqui ó, tem essa amarelinha aqui, que é a que vai ligar o painel e lá no fundo lá, tem uma azulzinha lá, aquela que vai soltar a do painel mesmo, isso aqui é bem tranquilo pessoal, com uma chavezinha aqui, vocês soltem, esse aqui até com a mão dá, ó ó, saiu o primeiro e lá no fundo tem o segundo lá ó, deixa eu ver se eu consigo colocar, fazer um esquema aqui ó, vocês estão vendo lá, é só pegar uma chave de fenda, que ele vai ter uma travinha que nem essa aqui ó, é só levantar essa pecinha aqui para cima, que ela vai soltar uma escura aqui, não estou lá, solta a peça aqui para cima e puxa, o painel ta solto ó, agora para tirar ele, deixa eu colocar aqui, só puxar ele de lado, é aí pessoal, painel do vectra solto aqui na minha frente, agora eu vou mostrar para vocês aqui, essa daqui, é essa lâmpada aqui, a T10, ela vai vir aqui, então é só você pegar, remover o suporte aqui, girar para o lado, eu coloquei essa de LED aqui, de 5 lâmpadas, por quê? Porque com as 4 do lado, ele vai clarear para o lado, e essa aqui na pontinha aqui, ela vai clarear para o ponteiro, eu tinha colocado uma lâmpada de LED com um LED só, e não ficou bom, tive que substituir por essa, então fica a dica aí quem quiser. Outra coisa, o LED, ele não é que nem uma lâmpada normal, ele tem lado positivo e negativo, então antes de vocês coloquem a lâmpada ali, e antes de vocês montarem o painel de novo, vocês engatam ali e ver se ela liga, se não é só trocar o lado dela, só inverter, tá pessoal? Essas aqui são as outras lâmpadas, ó, todos aqueles suportezinhos pequenos que eu mostrei para vocês, esses aqui, ó, eu não substituí, mas se alguém quiser, aqui tem a do Pisca, várias outras. Essa aqui que eu troquei, ó, que eu vou mostrar para vocês, que eu tive que deixar, que é aquela B8.5, ó, ó, eu só tirei o soquetezinho original dele, ó, aquele que eu tentei colocar 4, esse aqui, ó, e acabei quebrando as 4, ó, não encaixa ali, na hora de virar aqui, ela acaba quebrando os pininhos do lado ali, não teve jeito. Então a solução que eu achei foi isso aqui, ó, pega o suporte original e troca a lâmpada, tu vai perder uns 5 minutos a mais para poder trocar a lâmpada ali, é só uns fiozinhos, ou seja, solta ali e ela vem para fora, tá pessoal? Então deixa eu encaixar aqui de novo. Aqui é a mesma coisa, ó, deixa eu ligar aqui, ó, a minha lanterna que está aqui, ó, o meu só tem duas lâmpadas, para quem tem computador de bordo, provavelmente ali nesses espaços vazios ali, vazio, também vai em lâmpada, tá? Então aqui, ó, um eu botei um que eu comprei e o outro eu usei original, ó. Esses aqui também, eu peguei só e troquei a lâmpada e coloquei ali. Até eu abri mais o meu painel porque eu vou ter que trocar uma delas que ela está piscando, acho que ela está mal encaixada. Então esse aqui é o painel do Vectra, ó pessoal. Como é que olha por trás, vocês vão trocar duas lâmpadas, praticamente é dois tipos de lâmpadas, essa aqui é a T10, Pingo, alguma coisa, tem vários nomes. E essa aqui é, a original seria a B8.5, 8.5, 8.5B, alguma coisa assim. O que que eu fiz? Eu comprei o LED pinguinho, só troquei a lâmpada do soquete original mesmo. E essas aqui são as demais lâmpadas. O painel aberto fica assim, ó, sem nada. E espero ter ajudado vocês aí, pessoal. Quem quiser trocar a iluminação, fica muito bala, na minha opinião. Gosto muito do painel do meu carro, como ficou. E para vocês colocarem o painel, é só vocês fazerem o inverso, né? E colocando os parafusos aos poucos. Cuidem nesses dois aqui, ó. Porque eu nem falei que se o parafuso cair dentro do painel, para tirar ele, é uma mão. Já aconteceu comigo, tive que tirar. Então fica a dica aí, tá bom? Mais uma vez, um abração para a galera do clube do Vecto RS. Sempre que eu puder estar ajudando aí no... a compartilhar as ideias aqui no meu Vecto aqui, que é a minha paixão hoje em dia, eu vou estar compartilhando com vocês. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado! Obrigado!